Estava sozinho, achou até alguém sozinho lá na direita, então jogando. Essa coisa disso sim, jogando, 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 atraso, atraso, toque, é gol do Santos! Gol, Rádio! Col선 assim, jogando, jogando toda direita, jogando para a direita, chama para lasar, o primeiro para o torcedor. Alessandro Val expenses went muito bem, jogando pelo grueso lá pela direita, o João Paulo chegou na marcação, o que aconteceu? Boto pra perna junto à Genau, o João Paulo passou, bate pra trás e o R konsto pano. Ele achou, João Paulo, que ele iria tocar em baixo com a perna. naquela posição se você ficar de frente